Música Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem gente, você pode acompanhar o programa, este programa e outros programas pela nossa página no YouTube. Quiser rever alguma matéria, dá uma clicada lá na página da TV Polo no YouTube, que você pode acompanhar os nossos entrevistados, este programa e outros que já foram gravados. Bem, esta semana é nosso convidado o Leandro Silva Araújo, ele que vai falar um pouquinho sobre renovação política, sobre militância, sobre liderança comunitária. E também foi recentemente escolhido para participar de um movimento nacional de renovação política, de preparação para a política. Achei muito interessante essa pauta e queria compartilhar com vocês. Queria agradecer ao Leandro por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui na TV Polo. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e eu acho que a cidade de Cubatão precisa desse espaço para a gente discutir política pública, política partidária, cidadania. Leandro, você estava, eu te fiz uma perguntinha no comecinho aqui, você é pai cubatense, mas você nasceu em Curitiba, mas mora aqui desde que idade? Desde os dois anos, eu sou curitibano de nascimento, mas cubatense do coração. Minha vida foi toda desenvolvida aqui, minhas relações sociais se dão aqui na cidade, mas especificamente na Via dos Pescadores, que foi onde eu passei a maior parte da minha vida. Certo, hoje você mora no Casqueiro? Hoje eu moro no Casqueiro, eu casei e aí, igual todo brasileiro, sonha com a casa própria, fui financiar no Jardim Casqueiro. Ah, legal, e morou muito tempo na vida dos pesquisadores? Morei, e a maior parte da minha vida. É isso aí, gente. Olha, então isso é legal também hoje, então legal que hoje é funcionário da Petrobras. Exato. É, já foi funcionário da Prefeitura. Já funcionário da Prefeitura por mais ou menos 15 anos, em diversos cargos e funções. Fui estagiário, fui CLT, fui auxiliar, fui técnico e os dois últimos anos como gerente da Unidade de Saúde da Família da Via dos Pescadores. Ah, que legal isso. É bacana a gente ver, gente, acompanhar essa renovação. Bem, a Monal tinha me dado uma sugestão de pauta, dizendo que o Leandro foi uma das pessoas qualificadas aqui, ou selecionadas, para participar de um movimento chamado Renova BR. Isso. É. Antes de fazer assim, a Renova BR, como todo, agora, o processo político, agora, todo mundo mudou de nome, os partidos deixaram-se de ter a primeira nomenclatura como partido e começaram a ter outros nomes, né? Ali, é... a Renova BR não é um partido. Não. A Renova BR não é um partido. Não, não é um partido, não pretende ser um partido, ele é um movimento que surgiu da sociedade civil, com o objetivo de preparar as pessoas comuns para participar do processo político. Certo. Você também participou do movimento da Baixada chamado Acredito em Isso? Isso. Esse é um outro movimento de renovação na política. Ele é basicamente formado por lideranças jovens. E aí a gente discute política e leva o cidadão nos espaços para falar sobre política, que é a importância da política para a transformação da sociedade. Você, desde jovem, tinha uma pretensão de algum dia ser um político? Ou o que te incomodava é a falta de cidadania ou uma coisa levou à outra? É uma pergunta bem interessante, porque quando eu tinha 15 anos, minha tia foi candidata à vereadora, a Maria Isabel, e naquela época a gente fazia a campanha de outra forma, né? Tinha outras regras, a gente subia no caminhão, ficava gritando lá de cima. Era uma festa. Era uma festa. Era uma festa. Arriscada, mas era uma festa política. Era uma festa de cidadania. E eu acho que foi ali que talvez tenha nascido a sementinha de um dia ser candidato, mas isso não é um objetivo de vida. Eu acho que é uma consequência dos nossos atos e as coisas foram caminhando para chegar nesse ponto. Certo. O movimento, acredito, tem alguma coisa a ver com o movimento Renova BR? Não, não. São movimentos independentes. Eles têm propostas de trabalho diferentes. O movimento, acredito, ele reúne as pessoas e empodera as pessoas para transformar a sociedade, para discutir política pública, para reivindicar seus direitos. Enquanto o Renova BR, ele seleciona os cidadãos, prepara eles para eles participarem do processo político. O movimento, acredito, não necessariamente você precisa ser candidato de alguma coisa. A ideia é que os cidadãos participem, seja estimulados a participar das entidades de barra, das cidades civis, dos conselhos, do conselho tutelar, porque são ferramentas importantes de transformação da nossa sociedade. Eu estava falando aqui que os partidos hoje começaram a mudar de nome. Sim. E você participa, eu acho que do partido ao qual você integra, eu te perguntei naquele dia, né? E acho que foi o primeiro a fazer isso. Nasceu sem nome de partido, é isso? Isso, é a rede de sustentabilidade. Certo. Porque a gente, os criadores da rede, entenderam que a sociedade precisa de novas formas de organização e as redes, hoje em dia, são muito importantes para a construção de consensos e discussão de pautas de problemas públicos. E a rede, ela conecta, dá a ideia de conexão das pessoas umas com as outras, né? E de fortalecimento do trabalho em grupo. E é interessante que a gente formou a ideia de rede, que está mais ligada hoje com a rede social, né? Você tem essa noção mais clara, mas com a questão da sustentabilidade, que até então não era tão defendida pelos partidos políticos. A rede tem um perfil de esquerda. O Brasil passou, ainda está atravessando essa fase de esquerda, direita, e agora com esse alinhamento para a direita, porque ficou muito tempo na linha para a esquerda. Você acha que esse é um modelo político que vai conduzir o Brasil nos próximos anos também não? Olha, há quem diga que a divisão de esquerda e direita, ou de centro-esquerda e centro-direita, ela já não mais espelha o que acontece na sociedade. Porque, às vezes, você pode ter identificação com as pautas sociais, e, aparentemente, está alinhada à esquerda, e você tem uma premissa muito forte de empreendedorismo e parecer estar da direita. A rede de sustentabilidade, a Marina costumava dizer que não é nem de esquerda nem de direita, é de frente, é à frente dessas questões e à disposição da sociedade. Na minha leitura, a rede é um alinhamento de centro-esquerda. Certo. Com ideologia. Essa questão ideológica, acho que acabou dividindo o Brasil por várias vezes, com o caso desse passado recente que a gente viveu, e traz essa condução da discussão. Como é que é vocês, com essa cabeça diferente, enfrentar esse modelo que está aí hoje? Olha, não é fácil, porque até para a gente, a gente precisa reconstruir um modelo mental, a gente está acostumado com essa nomenclatura esquerda-direita, né? Procura discussão no ambiente desse tipo de... Exatamente. E aí a gente se coloca nos movimentos, esses movimentos de cidadania, de renovação, como um espaço importante para o diálogo entre todos. Porque o processo político é construído a partir de diálogos, e a polarização não tem ajudado ninguém ou a sociedade. Na verdade, a gente fica numa disputa, eles contra nós, nós contra eles, e a gente não tem avançado no sentido de proporcionar qualidade de vida. Como é que você enxergou a participação desses jovens aí, que através das redes sociais, através de novos pensamentos, como Quim, Cata Júlio e lá, e outros jovens, tiveram essa expressiva votação nas últimas eleições? Olha, eu acho que... Alguns movimentos, eu tenho uma certa restrição, porque eles sempre foram políticos partidários, e se mostrava inicialmente como não políticos partidários. MBL, por exemplo? MBL, por exemplo. Mas é um segmento legítimo da sociedade. As pessoas têm o direito e devem ocupar os espaços, se organizar e ocupar os espaços políticos. Mas a gente precisa de transparência nesse processo todo. E é isso que a gente, o movimento Acredito, que eu faço parte, tem pessoas de vários partidos. Você é livre para você ocupar, se quiser, um partido, participar de um partido. Mas se você não quiser, não tem problema nenhum. E a gente tem deputados eleitos de partidos diferentes, o movimento Acredito, e o RenovaBR é outro que trabalha com todas as pessoas, todos os grupos políticos que querem discutir o país, que querem discutir as cidades. Bem, gente, eu preciso fazer um rápido intervalo aqui. Daqui a pouco eu volto conversando com o Leandro. Bem legal essa conversa cidadã mesmo, de entender a política de uma outra maneira e construir esse novo pensar político, né? Então, não sai daí não, que eu volto já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho ABS e Imóveis Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS e Imóveis ABS e Imóveis Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O meu entrevistado à semana é o jovem Leandro Silva Araújo, do movimento Acredito, o movimento de renovação política. Foi selecionado pelo Renovar Brasil, que também é um movimento de preparação para a política. Legal essa iniciativa, né? Você acha que deveria fazer parte do processo de encaminhamento político, cursos preparatórios como esse? Olha, os partidos, de maneira geral, eles têm uma estrutura que deveria servir, inclusive, para a preparação dos seus filiados. Mas eu acho que o mais interessante dessa iniciativa é que é um movimento que surge da sociedade civil. A sociedade civil, sim, entende a necessidade de preparar melhor os seus representantes para que eles tenham melhor condição de representar os interesses do povo, melhor condição de participar do processo legislativo, e aí surgem essas iniciativas. Você acha que muda muita coisa? É lógico que você não teve nenhum cargo legislativo ainda, está enxergando um dia. Mas muito político começa com esse discurso do direito do povo, o melhor pela cidade, mas na hora que entra lá, vira um interesse corporativo, por conta do que o partido precisa de alguma coisa, ou ele tem a carreira pessoal. É uma confusão isso, e às vezes a cidade sai de prejuízo. E os movimentos de renovação surgiram porque eles perceberam esse problema na prática política. Os movimentos de renovação vêm para mudar a prática, pessoas e processos políticos. E aí a gente se prepara para fazer dessa forma com outros valores que não é esse que a gente está acostumado. Os candidatos, não todos, mas a gente, infelizmente, a independência dos poderes não é tão... Harmônica. Ela é harmônica quando não há independência. E aí isso prejudica todo o processo político. Não garante que o vereador, no caso, que é o que eu pretendo ser candidato em 2020, tenha condição de fiscalizar, porque ele está muito próximo do poder executivo e aí acaba deixando de lado uma das suas funções mais importantes. Esse renovação, ele precisa que as pessoas tinham que ter se inscrito para isso? Ou é uma observação de algum observatório de política que indicava o seu nome? Como é que é o critério para as pessoas participarem? Então, ele foi um processo eleitivo muito rigoroso. Mais de 31 mil pessoas no país todo, em mais de duas mil cidades, se inscreveram. Foram diversas etapas. A gente preenchia um formulário, teve teste de raciocínio, teste ligado à questão de ética e valores. A gente encaminhou um vídeo. Foram várias etapas. E você ia avançando nas etapas até que restaram 1.300 selecionados no país todo. Nós vamos passar por um processo de formação que começa agora dia 5. Ele é basicamente online, com alguns impulsos presenciais. E ele está estimado, o custo dele, em 10 mil reais. E a gente vai ter aulas com os melhores nomes do país. E isso nos ajuda a entender como é que é o processo político e como a gente pode fazer diferente do que a gente está acostumado nas cidades. A mudança que a gente precisa para o país começa nas cidades, no nosso bairro. Então, a gente precisa mudar o legislativo municipal e, a partir do legislativo, mudar o nosso entorno. Boa. Falando nisso, em cidade, recentemente, eu participei de uma audiência pública, mas estava na condição de operador ali trabalhando. Então, nem fui discutir o mérito da situação razão do compromisso que eu tinha. Mas vi que você se manifestou e ali eu fiquei chocado com uma situação. A ausência das lideranças políticas da nossa cidade no empreendimento daquele tamanho aqui no município. Eu estou falando aqui, gente, eu estou falando para vocês o seguinte, acho que quase ninguém sabe que aqui a Congas, vou dizer assim, pretende ampliar a linha dela de gás que passa aqui no nosso município. Segundo eles, é uma expansão do sistema Baixada Santista, região metropolitana de São Paulo. O que ficou entendido para mim é que eles querem melhorar a situação do fornecimento de gás em São Paulo, mas precisam reforçar a estrutura aqui. Ou houve uma discussão para a cidade, mas quase ninguém lá. Eu não sei se você teve a mesma impressão. Olha, eu participo já de algumas ações dos movimentos sociais na Baixada Santista e movimentos ambientais também. A gente discute, participa de muita audiência pública. Inclusive, eu participei da audiência pública da ponte entre Santos e Guarujá, que é Santos e Santos, na verdade. Esse da Congas, a população de Cubatão precisa entender os riscos e as consequências desses projetos que acabam, vira e mexe, aparecendo na nossa cidade. É muito difícil discutir projeto que, teoricamente, gera emprego na cidade, quando a gente... Mas com o poder econômico que tem, né? Exatamente. Porque sempre fica a discussão da geração de emprego contra a questão da sustentabilidade. E não são coisas antagônicas, muito pelo contrário. Esse projetado com gás, ele é um projeto que prevê um porto de regasificação de gás. Então, navios vêm do estrangeiro com gás congelado, assim, a grosso modo. Eles param no porto, param nesse... Terminal. Nesse terminal. Esse gás é repassado para um outro navio que fica parado, como se fosse uma planta industrial. Esse gás, ele é descongelado e passa por dutos até aqui o... uma central de distribuição no polo industrial. E desse polo industrial, vai para São Paulo. Essa audiência, ele estava tratando da segunda etapa, que são, basicamente, os dutos que sobem a serra. O maior problema está na primeira etapa, que é esse porto, esse terminal ali, perto da Cava Subaquática, para acabar de... Que é um outro problema. Que é um outro problema. Então, eles vão dragar lá cerca de 2 milhões de metros cúbicos de sedimentos, boa parte deles contaminados. Na época de Cubatóia, conhecida como Vale da Morte, e a discussão começa. Para onde vai esse sedimento? É uma das questões. A outra questão é, mais um terminal portuário, mais um local onde os pescadores artesanais da nossa cidade, da Baixa dos Santos, não podem chegar perto, porque tem uma questão de risco de segurança. Tem uma questão envolvida que é um terminal de gás. E aí tem um risco de explosão. Apesar de micro, existe um risco. Certo. E uma conversa lá de que alguns pescadores foram proibidos mesmo de pessoas armadas se aproximar desse ambiente? Teve... Não, existe sim. Mas, na verdade, não tem a ver com a Congás. Lógico. Tem a ver com outro empreendimento, a Cava Subaquática, que é na mesma região. Então, tem um canal... Eu já fui na Cava Subaquática. Já foi. Tem um canal de navegação do outro lado da Cava. Então, a Cava fica em Cubatão e o Porto da Congás fica em Santos. Certo. Então, ali na Cava... Eles estão em operação, inclusive, agora. Voltaram, dia 9 de julho, uma nova tragagem, cerca de 80 dias, para colocar mais sedimentos contaminados nessa Cava. E ali fica um pessoal vigiando. E aí, quando você se aproxima, eles acabam abordando, principalmente os pescadores, e de uma forma relativamente truculenta e é bem difícil mesmo essa relação. Inclusive, quando já foi autoridade lá, já tem essa abordagem. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês querem? E é um espaço público, porque aquela ali é a Mara da União. Não tem... O espelho d'água não é de propriedade de uma empresa ou de um grupo econômico. Ele é de propriedade do povo. Certo. A Cava Subaquática, Cubatão discutiu, 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 mas você não acha que veio... A discussão para a cidade veio tarde? Porque é o seguinte... O que eu percebi, quando começou a se falar de Cava Subaquática, quando eu falei, a Cava estava pronta. Então, assim, já houve a autorização, alguém fez o negócio. A impressão que eu tenho, que, por exemplo, com a Congás vai acontecer a mesma coisa. Vai se construir e depois, quando estiverem derrubando os primeiros... A primeira operação na Serra do Mar, pela instalação dos lutos, é que a cidade vai acordar. Então, assim, essa ausência das lideranças me chamou a atenção para isso. Depois que está feito, é que vai reclamar o leite derramado. Olha, é muito difícil a gente conseguir mobilizar a sociedade civil à participação. E o que me entristece é que eu participo desses fóruns, desses espaços de discussão, e tem impacto com relação à cidade e as pessoas que se entendem lideranças não participam. E se elas não participam, não há participação social, porque não há quem mobilize a sociedade civil. Essa questão que você colocou é muito importante, porque quando nós percebemos o problema da Cava Subaquática, ela já estava em implantação. a gente começou a se movimentar mesmo em dezembro de 2017. A gente realizou audiência, debate, fomos à universidade, procuramos a mídia tradicional, procuramos a mídia alternativa para falar desse tema e levar. A gente não se coloca contra o desenvolvimento, muito pelo contrário. É a favor do desenvolvimento sustentável. A gente tem que acabar em combatão com essa lógica onde os prejuízos são socializados e os lucros são privados. Olha, isso é uma coisa bem importante que ele acabou de dizer, de maneira sensível, mas é isso que a gente tem que começar a entender mesmo. Cubatão fica sempre com prejuízo. Assim foi com a construção da rodovia imigrantes, que trouxe essa questão social para nós é muito prejuízo. A parte da operação das indústrias, também da manutenção, acaba criando prejuízo social para nós e o lucro vai para uma outra parte que muitas vezes a cidade não recebe ou se recebe se contenta com um pouco daquilo que ficou na realidade dentro dessa questão do mercado da loja. Preciso fazer um rápido intervalo, não é, Francisco? Então eu volto daqui a pouco puleando, não sai daí não, eu volto já já. Música 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 Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Fola, o meu convidado, Leandro Silva Araújo, legal, estou feliz, gente, porque assim, demonstra que a gente tem que fazer isso mesmo, fazer uma renovação política, com conhecimento, com causa, com entendimento da cultura cidadã, que é bem diferente do modelo que a gente tem hoje. E esse movimento aí que você está me dizendo, eu não sei se ele é financiado por alguém, quem é que movimenta ele, de onde surgiu esse movimento, mas em síntese, a ideia é boa, né? Sim, a gente tem que, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a sociedade civil cria, né? Diferente dos partidos políticos que a gente, de maneira geral, tem o pé atrás, é uma iniciativa da sociedade civil e ela é feita por empresários, mas ela também é feita pelo cidadão comum que entende que é uma proposta adequada e vai lá e contribui. Leandro, olha só, a gente vive num desgaste político tão grande, numa falta de criabilidade político tão grande por conta de tudo o que acontece e como que a gente vai motivar o cidadão a participar de um processo político que está totalmente deteriorado. Vou te dar um exemplo. Cubatão tem aqui aproximadamente 94 mil eleitores, parece. Até agora, 30% dos eleitores fizeram sua biometria. A próxima eleição provavelmente será uma catástrofe, porque eles não vão dar conta aqui de cadastrar os eleitores. Vai ter gente com título suspenso à torta e à direita. Como fazer para tentar reverter ou com que esperança você entra nesse universo aí? Olha, a minha participação nos movimentos sociais e ambientais são que me motivam a participar do processo político. Foi participando dessas discussões das audiências públicas que eu entendi que a gente precisava avançar, porque o nosso impacto enquanto cidadão, enquanto entidade, ele é limitado. E aí, para que as nossas ações tenham maior alcance, a gente precisa participar do processo político e ocupar os espaços de representação. Então, eu participo de, por exemplo, eu sou embaixador do Politize também, que eu não comentei. Politize é o maior portal de educação política da América Latina. E aí, eu fui selecionado num outro momento para ser embaixador do Politize. A gente passa por uma capacitação e a gente sai de lá com o objetivo que é levar a educação política para as pessoas. E quando eu falo educação política, não é política partidária. É o cidadão enquanto conhecedor dos seus direitos e deveres ocupando os espaços. as entidades de bairros, os sindicatos, os gremios estudantis. Você participa da entidade de bairro do Casqueiro, é isso? Participo também do SOMER. Certo. Bem, uma mudança dessa não se faz assim da noite por dia. Você, por exemplo, é dado a usar redes sociais para tentar divulgar um pouco esse tipo de pensamento? Sim, na verdade, é uma estratégia que a gente tem, de baixo custo, mas que também os algoritmos não deixam a gente alcançar muita gente. A gente precisa, na verdade, de pessoas que tenham mais ou menos o mesmo, não o mesmo interesse ou pensem da mesma forma, mas que elas tenham os mesmos objetivos que é transformar a sociedade. E aí, um grupo grande de pessoas, a gente consegue mudar sim e levar a educação política, a cidadania a todos os lugares. Que distância você acha que nós estamos nesse momento aí, principalmente aqui na nossa cidade? Eu podia dizer anos-luz, mas não tem só eu querendo fazer a transformação na política. Tem muitas outras pessoas que defendem pautas de importância aqui na nossa cidade, por exemplo, a defesa do direito das crianças especiais, das pessoas com deficiência, que eu acho que é uma pauta muito bonita, por exemplo, a Cássia, que eu gosto muito da Cássia. Eu acho que ela é uma liderança natural, é uma mãe que está defendendo o interesse do seu filho e do interesse das outras mães. E acho que essas pessoas precisam, a gente precisa fortalecer para que pessoas com esse perfil tenham coragem de enfrentar o processo político, porque não é fácil. a estrutura política também está mudando para a próxima eleição. Participação de mulheres, o fim da proporcionalidade nas coligações também vai criar um momento político diferente. A próxima eleição, você já está dentro desse processo, essa preparação culmina com uma participação na próxima eleição? Então, na verdade, participar do Renova BR, receber essa capacitação por melhores especialistas do país, vão me dar um suporte melhor para ter condições efetivas de ter uma candidatura, não que você só seja candidato para ganhar, mas que tenham condições de concorrer em pé de igualdade com quem já é político de carteirinha, para quem tem aí há muito tempo. Nada contra quem é político há muito tempo, mas é que a gente vê que é a mesma prática política e é esse que é o problema. Mas como o modelo político foi implantado, você acha que a gente vai conseguir fazer isso? um exemplo, essa nova legislação agora está dizendo que o grande vai atrapalhar os pequenos e a realidade e a intenção é de realmente eliminar alguns partidos que nós temos 35 partidos e virar balcão de negócios. Então, essa nova legislação veio para enxugar isso um pouco. Você está em um partido que aqui na nossa região não tem tanta representatividade, é um partido pequeno. Sim. Até conseguir isso é um pouco mais difícil, não é? É, eu estou na rede sustentabilidade e é um partido que, do ponto de vista, vamos falar assim, ideológico se aproximar mais do que eu acredito, com as militâncias que eu participo. A gente entende que a legislação foi alterada para favorecer os grandes partidos. Isso... O seu partido já foi vítima disso porque na eleição presidencial tentou participar uma vez e já teve uma mexida para não conseguir registrar o partido, né? Isso, foi uma briga muito grande no sentido de exaustão, né? Para conseguir transformar a reforma de um partido. Mas, enfim, a gente conseguiu a gente participar do processo político e o partido ficou numa senuca de bico depois da mudança na legislação eleitoral. Nós continuamos enquanto partido, enquanto rede, com as nossas propostas, com as nossas premissas, com as nossas premissas, ou a gente se... faz uma unificação com outro partido. E o partido discutiu, entendeu que é melhor continuar com pouco recurso ou nenhum recurso, mas garantir que as pautas e os valores sejam mantidos. e a gente tem uma questão importante que eu acho que a gente precisa defender e apresentar, que o nosso partido a gente não tem presidência, a gente tem porta-vozes. Então, a gente representa, ou os porta-vozes representam um grupo de pessoas. E é sempre uma mulher e um homem para garantir o espaço feminino. É prioritariamente um com mais idade e um mais jovem para fazer essa mescla que a sociedade precisa. Essa coordenação aqui no nosso município, por exemplo, você acha que você conseguir participar da eleição já vai ser uma coisa difícil por causa da estrutura ou não? Sim. Na prática, o nosso partido não tem nada a oferecer, assim, em termos de infraestrutura partidária, né? Tem poucos recursos, mas a gente trabalha para viabilizar o partido. E é uma coisa de cada vez. Primeiro, a gente está se preparando para ter condições efetivas de representar os interesses da população, de entender o processo político para fiscalizar a executiva adequadamente. Não é ser oposição por oposição, não é ser situação por situação, mas é garantir que leis sejam aprovadas para que políticas públicas, que as políticas públicas sejam efetivas e transformadoras da realidade. Leandro, como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você para conhecer um pouco mais do seu pensamento, para entender como você está divulgando essas ideias aí de renovação ou até para, de repente, participar junto com você desse processo político? Então, eu quero separar em dois temas. Primeiro, eu quero convidar para a participação social, que independente da política, da política partidária, é importante que os cidadãos ocupem os espaços. Então, eu participo de um movimento social chamado Movimento Contra a Cava Subaquática, que luta contra uma obra que traz prejuízo ambiental para a Cubatão e para a Batida Santista e oferece risco à nossa saúde, risco de contaminação, risco de doenças cancerígenas, riscos mutagênicos e a gente tem, a gente estimula as pessoas, os nossos meninos a participar desses espaços. Então, tem lá a eleição do Conselho de Turismo, a gente estimula o nosso pessoal a participar. Tem uma entidade de bairro, vai lá, contribui na medida da sua possibilidade para a entidade de bairro, porque a gente entende que esse é uma etapa mais importante ou tão importante quanto a política partidária e as eleições. E aí, eu quero convidar vocês para um outro espaço que são os movimentos de renovação na política. Então, vocês pesquisem na internet, a gente tem o movimento Acredito, a gente tem reuniões periódicas em Santos, em Santos e, às vezes, em algumas cidades da Baixa da Santista para facilitar o acesso. Procurem na rede social o movimento Acredito Baixa da Santista, tem também a Pastora da Cidadania que eu faço parte, que a gente vai promover no dia 7 de setembro a Barugrito dos Excluídos ali na área continental de São Vicente e tem uma questão importante que está sendo discutida agora que é a questão da ponte. Certo. Então, espaço para a gente ocupar e fazer a diferença na sociedade tem, a gente só precisa de ajuda de mão de obra. Facebook, rede social, alguma coisa? É, no Facebook vocês podem procurar Leandro, está meu nome completo, Leandro Silva de Araújo, no Facebook e no Instagram Leandro Araújo 18. Todos estão convidados a participar com a gente nesse processo de transformação da política e na política. Tá bom, obrigado, viu, Leandro? Eu que agradeço. Queria agradecer você também que acompanhou o nosso programa e eu espero que você tenha gostado e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.